Fala galera, Vitoria na Era trazendo mais um vídeo de Dino Hunter Então vamos lá, continuar a nossa série de Dino Hunter com o capítulo ou a região 1 Vamos lá, vamos nessa aqui por enquanto, vamos nesse vídeo e vamos para a caça premiada Botei 3 Gualongs, jovens, onde é que estão eles? Caramba, esse aqui ataca Oxi Ah, caraca, velho Errei Eu errei Vou ter que reiniciar tudo de novo Vamos lá Mas três Eles atacam, hein Aqui é a carga Carrega, carrega sozinho Oh yeah, consegui Por mal acertado Oi, é nível 10, galera Somente Vamos lá pra próxima Mais um No caso, até agora Não precisou de sniper ainda Só precisou de Só precisou de metralhadora Então vamos lá Vamos lá pra aqui Vou mirando E eu acho que esse aqui Esse aqui é tá aqui Esse aqui eu tenho que matar logo Bora São dois É, foram dois Foi um pouco difícil Mas Deu pra ir Aqui Vamos voltar Ou mais uma Nessa Série 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 de que? Série de Amato Do Seis Arqueoptero X Sárquicos Cadê, velho? Agora não vai deslize, hein? Vou iniciar aqui pra ver Se eu consigo de novo Caramba, é difícil Nossa, fiquei sem mirar aqui Oh yeah Terminei Consegui, hein? Então agora vamos Na caça premiada, galera Porque a caça premiada Ela gasta dois Deixa eu ver Só tem três aqui Deve ser Premiado Objetivo da missão Mato, dragão, coroado Opa, gostei, hein? Traiador e tudo Opa, opa Consegui Coração acertado Foi fácil Esse aqui Bom, então Vamos continuar aqui Ah, olha Eu tenho série de rifles Série de assalto Série de assalto Olha 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 a região 3, cara Cortou um pedaço Depois No próximo vídeo Eu vou nesse teste de arma Muito top mesmo Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça de se inscrever Deixar o like Compatilhar E tchau I'm an albatross Eu vou no Tchau 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 Tchau